Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ver você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente, coração carente Para me enlouquecer Sou deste chão, sou da terra E sou da reova do clube Para sempre serei Ser mais feliz e quem sabe será Amor, eu sou da reova do clube 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 Amor, eu sou da reova do clube